Beleza, pessoal? Estamos de volta a mais um vídeo. Cabo Daciolo no Porta dos Fundos. Meu nome é Alexandre Mendes, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu joinha, valeu? A minha opinião sobre o Porta dos Fundos é uma, a minha opinião sobre o Cabo Daciolo é outra. Eu não vou tecer nenhum comentário crítico à pessoa do deputado federal Cabo Daciolo que foi ao Porta dos Fundos, assim como foi a outros vários programas. Mas sobre o Porta dos Fundos, a minha opinião não mudou. O Porta dos Fundos é o tipo de humor que mais ridiculariza o evangélico brasileiro. É o canal de humor que mais ridiculariza, que mais estigmatiza a fé evangélica aqui no Brasil. Um dos que mais fazem é o Porta dos Fundos. E outra coisa, eles também gostam de ridicularizar e estigmatizar policiais. Eles têm um vídeo intitulado Dura, e esse vídeo mostra dois amigos que se encontram. Um que é policial e o outro que não é policial. O que não é policial começa a agredir o amigo que é policial. E esse amigo que é policial está dentro de uma viatura que supostamente dá a entender no vídeo. Nada tá claro, mas supostamente dá pra entender no vídeo que é um policial militar do Rio de Janeiro, fardado com a farda da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas o Porta dos Fundos se defende dizendo que não é só uma representação, mas a viatura é azul, o uniforme do policial, suposto policial, é azul. E ali é uma incitação ao ódio, uma incitação à agressão contra policiais. Então o Porta dos Fundos, pra mim, não presta. Mas se você gosta, problema seu. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!